Se criamos aqui com os nossos resumos do episódio 4 de Leila, e eu não vou nem tentar falar Hayatrolababalat, a versão turca de Avenida Brasil. No episódio 4, com o plano de Guzid de proteger Tino e Leila, que se diz que é ela, mas é Leila, no passado, uma nova vida começou para duas crianças. Tem muito flashback nessa novela para explicar o que aconteceu antes. Tufo, que sempre caiu nas armadilhas de Nur, decidiu se casar com ela e ter a nova vida que ela projetou. Ou seja, ele larga da noiva, que é cabeleireira, que está ali com o salão junto com a irmã dele, para casar-se com ela. Há um misto de culpa. A esposa, a Serap, a noiva, ela acha que ele se envolveu, a traiu, mas ele também tem culpa no cartório. Ele tem culpa no cartório porque ele não era obrigado a casar com ela, ele acaba sendo ali uma marionete na mão da Nur, que é muito convincente, né? Ela é manipuladora. Leila traça um novo plano depois que Nur passa a suspeitar dela. Ou seja, ela vê ali que ela vai ter que mudar um pouco a jogada. Então é meio gato e rato, rato e gato, mas elas mudando ali um pouco o que que está acontecendo. A partir de uma frase de Tivan, Leila prepara para ele uma surpresa que o deixará feliz. Ela é apaixonada por ele desde o lixão, né, gente? Então, assim, ela não esperava e ela não sabia que ele era o filho, né, original, vamos colocar assim, biológico de Nur, da grande inimiga, mas é a grande paixão da vida dela e o garoto que a protegeu ali enquanto ela precisava de proteção. Ela tinha acabado de perder o pai, né? A Nur fez essa maldade com ela o tempo todo, além de ficar com o dinheiro da venda da casa da mãe dela. Coloca ela no lixão para viver com a Guzid. A Guzid tinha criado, né? Ela era mãe, eu acho, se eu não me engano, na história da Nur. E o Tivan era filho dela, né, com aquele que era o Max, né? A história que eu até já esqueci o nome do ator aí, do personagem na Turquia. Mas é isso, episódio 4. Então, para vocês, vocês assistiram, vocês estão gostando? Eu estou achando muito parecido mesmo. Eles não mudaram muita coisa, mas vocês me perguntaram muito sobre a personagem Swellen, que não tem essa personagem por enquanto, gente. E eu também não vi a abertura. Muita gente ficou na expectativa de que música seria, porque, né, Kuduro é uma música que marcou todo mundo. Então, mesmo que não fosse Kuduro, que é uma música, né, de origem africana, qual música eles colocariam? Porque as aberturas das novelas também são muito bonitas, mas vocês já repararam que eles não colocam no primeiro episódio? Eles vão colocando no terceiro, no quarto, depois eles mudam para a temporada um pouquinho? Pois é, por enquanto não teve, não sei se terá. Estou achando estranho também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.